Música Essa música aqui fala do vacinal que esqueceu de colocar o óleo do motor na motocicleta O óleo baixou e o resultado você já sabe A fiera está batendo, a escola abaixou O sítio está arranhado, será que o motor fumou? Fulmão! É o motor fumou! A fiera está batendo, a escola abaixou O sítio está arranhado, será que o motor fumou? Fulmão! É o motor fumou! É o motor fumou! É o motor rio! É o motor fumou! É o motorUM! É o motor fumou! Fulmão! O que é isso? 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 O que é isso?